É, vocês não leram errado não, vocês não leram errado, já tem pessoas platinando o Bloodborne no PC, essa versão emulada que eles estão jogando né, ai meu Deus do céu, bom galera vamos lá, vamos falar sobre isso ai, o que a Sony pode fazer né, eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que não acredita, porque é uma print né, print de uma tela ali, e não tem mais nada, é só essa informação mesmo, e tem muita gente dizendo ah, a pessoa tem que fazer live para provar, fazer vídeo, só que pessoal, a gente já trouxe algumas notícias ai da Sony derrubando esses vídeos ai de emulador, provavelmente se a pessoa fizesse isso ai cara, o vídeo também seria derrubado né, não tem muito para onde correr, mas vamos lá, no que que isso pode impactar de forma positiva ou até mesmo negativa, eu penso o seguinte, eu acho que esse negócio de troféus no PC né, independente de ser oficial, como o Ghost of Tsushima por exemplo, já tem o seu set de troféus no PC, o Horizon, Zero Dawn Remaster também né, vai sincronizar ali com a PSN, e pra mim assim, me desculpa, eu sei que nem todo mundo do PC faz isso, mas, para a galera que costuma dizer que o pessoal faz hacker de troféus no playstate e tal, e cara, mas isso vem muito mais do PC, eu vi um vídeo do cara simplesmente usando um cheat lá, botando os troféus ali do Ghost of Tsushima e simplesmente sincronizou com a playstate e foi cara né, então o impacto negativo que isso aqui pode ter, enorme né, mas falando de uma forma agora positiva, isso só mostra como está avançado esse projeto do Bloodborne no PC e os caras já incluíram até troféus no bagulho né, e com as fotos até igualzinho que tem no playstate pelo que eu estou vendo aqui, bom e aí eu te pergunto cara, porque que a Sony não faz logo uma versão né, remaster do playstation 5 barra PC, e cara, pra tirar logo esse simulador, porque vai chegar uma hora que, quando esse jogo estiver completinho, e aí a Sony talvez, talvez decidir lançar o remaster dela, que é um remaster sim, que é esse a gente pede do Bloodborne, né, porque merece muito, a galera não vai simplesmente, é, sair do, do jogo gratuito que eles estão jogando, pra jogar o, o jogo da Sony que vai chegar custando aí 300 reais no meio da bunda né, então, cara, eu, eu realmente assim, eu fico olhando a Sony e a gente percebe como que as empresas são atrasadas né, como que elas precisam, na maioria esmagadora das vezes, ver um punhado de pessoas fazendo algo, pra aí talvez, talvez, quando acontece, tomar a decisão de ir lá e simplesmente fazer a sua versão né, aí se você me pergunta se eu acredito nisso aqui, cara, é só uma foto né, segundo o usuário, ele platinou Bloodborne aí, do, a versão emulada né, do, do PC, o emulador, é, chard, é, chard ps4, o nome do emulador, se eu acredito, acho que dá pra acreditar né, porque antigamente, o pessoal perguntar, pô, você acredita que o Bloodborne rodaria no, no PC? Não, mas agora tá rodando então, acho que dá pra acreditar né, dá pra acreditar, então, cara, Sony, pelo amor de Deus, não é tipo chegar, não é pra você simplesmente chegar e sair e derrubar o, o projeto dos caras, caralho, não é isso, não é isso, é olhar pra isso aí e tomar vergonha na porra da sua cara né, de ver meia dúzia de pessoas, se é que tem seis pessoas trabalhando nessa porra, talvez até menos, entendeu, desenvolvendo uma versão pro, uma versão do Playstation, olha, desenvolvendo uma versão de PC né, do Bloodborne, rodando cada vez melhor, cada vez mais ali atualizado né, porra, e a empresa não faz nada cara, a empresa simplesmente não faz nada, aí sabe o que a Sony me faz? Anuncia uma turnê musical de até, sei lá qual o mês de 2025, vai tomar no teu cu, não lança porra de jogo, entendeu, porra nenhuma, lança um monte de remasta que a gente não pediu, entendeu, no meio da nossa bunda, entendeu, e aí anuncia turnê musical, vai tomar no cu cara, puta que pariu Sony, porra, entendeu, porque que eu fico com raiva, aí nego, ah você reclama muito, cara, não é reclamar, não é reclamar, porra, é um bagulho que porra, faz sentido você, eu tá aqui reclamando velho, porque é revoltante essa porra, a empresa não faz nada, nada, o que os jogadores querem, a empresa porra que antigamente, de certa forma, ouviu o seu público, fazia o que a gente pedia, o que o público, caralho, agora fica aí, entendeu, ignorando, tipo, a gente pedindo jogos, 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 tá bom, vamos fazer músicas, 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 ah mano, vai se fuder, entendeu, sabe, de uns tempos pra cá, cara, a Sony caiu muito no meu, com a minha admiração assim por ela, mas caiu muito, cara, sinceramente, tá, então, parabéns aí pros caras, né, se realmente eles conseguiram aí, botar troféus e platinar, parabéns, que consigam continuar evoluindo cada vez mais esse jogo aí, até chegar uma hora que não vai fazer diferença nenhuma se um dia a Sony lançar uma versão remaster, essa versão pode tá tão boa, ou até melhor, talvez, né, é, sim, na maioria das vezes os jogos emulados conseguem ser melhor do que as versões oficiais lançadas, né, você pega aí, por exemplo, lançou o Dino Crisis recentemente, e eles botam, sempre em todos os jogos clássicos, botam aí retroceder, save state, isso é uma coisa que tem nas versões de PC lá, ainda rodando em 4K, com mod que melhora, com troféu deles lá, cara, a versão oficial consegue ser, não é um pouco pior, na maioria das vezes é muito pior que a versão emulada que a galera faz no PC, e isso é vergonhoso, é vergonhoso uma equipe de centenas, às vezes de milhares de pessoas no estúdio perder, pra um maluco sozinho, às vezes fazendo, ou às vezes dois, três, é bizarro, bizarro isso aí, não tem cabimento uma porra dessa não, então, parabéns aí, espero que o pessoal aí, é, consiga, eu vi essa publicação aqui no, no, no perfil lado, o senhor linguiça, né, ele também tem um canal com esse mesmo nome, senhor linguiça, dá uma passadinha lá, canal focado em emulação, enfim, né, desbloqueia, essas coisas assim, aí o rapaz me marcou, agradeço o rapaz que me marcou, tá, e é isso, bom, vamos ver aí, o que vai acontecer nos próximos capítulos, vamos ver se a Sony vai continuar tentando derrubar esse emulador, como ela fez também com, com o Bloodborne Kart, né, que é uma outra coisa, porra, imagina um Bloodborne, um Kart de Bloodborne, cara, seria pica, sabe, a gente tem umas ideias maneiras, mas só que as empresas falam assim, não, não vamos fazer jogos maneiros, vamos fazer Concorde, sim, Concorde seria um jogo muito maneiro, sua puta, isso sim seria muito bom, né, como foi, sensacional, vocês tiveram que desligar os servidores, sei lá, 10, 12 dias, entendeu, desligou a porra do servidor, parabéns, ainda me gastou 400 milhões naquele puro lixo lacração total, parabéns, ó, parabéns, parabéns, continua assim, continua não ouvindo os seus consumidores, seu público que tá ali, te apoiando, sempre comprando o jogo, assinando a Plus, continua, continua mesmo, continua que você vai longe, bom, pessoal, o que vocês acham aí dessa situação aí, vocês acham que é verdade, o cara realmente platinou a versão emulada ali do Bloodborne, ou essa foto editada, é uma foto, né, como eu falei, talvez se ele fizesse vídeo, a Sony fica mais fácil de derrubar, a foto, ela não vai ligar porque a foto pode alegar que é falsa, mas vídeo é mais complicado, então, acho que é por isso que o pessoal aí não tem feito vídeo aí disso aí, porque fica mais fácil da empresa lá meter uns direitos autorais, quem sabe até processo, né, enfim, ela já tá dando uma de Nintendo mesmo, né, Nintendo aí, sei lá, acho que a Nintendo implica até com foto se bobear, né, enfim, comenta aí embaixo no vídeo aí, beleza, deixa o like, compartilha e se puder, não seja um pão duro, porra, vira membro do canal pra tá dando aquela força extra aí, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fica com Deus, é nóis!